Olá, boa noite. A Assembleia vota projeto que altera Instituto de Previdência do Estado. O panorama de hoje explica as mudanças propostas no texto do Executivo que separa os serviços de saúde e previdência do IP. Veja também, quatro parlamentares gaúchos foram citados em delação do deputado cassado Diógenes Bacégio. Mulheres sofrem mais com desemprego na região metropolitana. Brigada Militar cumpre reintegração de posse na zona norte da capital. E volta a Porto Alegre, atleta do salto triplo, medalha de prata em campeonato mundial de atletismo na Inglaterra. O Tribunal de Justiça do Estado homologou a delação premiada do ex-deputado Diógenes Bacégio, cassado em novembro de 2015, após denúncias de quebra de decoro parlamentar. A notícia de que mais quatro deputados podem estar envolvidos em casos semelhantes surpreendeu o parlamento gaúcho. A delação premiada pegou a todos de surpresa. O presidente da Assembleia, Marlon Santos, soube do acordo pela imprensa. Em reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, o parlamentar pediu que o Ministério Público envie informações sobre o processo no prazo de dez dias. Apesar do conteúdo da delação permanecer em sigilo, o deputado foi informado que o acordo traria provas que envolvem outros quatro parlamentares nos mesmos crimes que culminaram na cassação de Bacégio. Eu recebo com tranquilidade isso, mas me indigno quando vejo que a Assembleia passa a ser um alvo desnecessário de alguém que esteve aqui como ex-deputado e que por vingança pura resolve por bem assumir de vez a culpa que sempre teve, pagar multa para o Estado e devolução de dinheiro para a Assembleia, achar que dessa maneira vai conseguir também se retratar e se redimir dentro da própria sociedade. Eu penso que isso não vai acontecer. Se alguém tiver alguma culpa, eu seria o primeiro a votar e querer que as coisas fiquem esclarecidas. Na época da cassação de Bacégio, em 2015, Marlon Santos respondia pela Corregedoria-Geral da Casa e recomendou a abertura de um processo disciplinar contra o deputado. Bacégio foi o primeiro parlamentar da história a ter o mandato cassado pelos próprios colegas. A denúncia era de que o então parlamentar se apropriava de parte dos salários dos servidores do seu gabinete, além de fraude para aumentar o valor da indenização por uso de veículo próprio em serviço. As denúncias foram feitas pelo chefe de gabinete do PDTista, Neuromar Gato. A Brigada Militar cumpriu hoje a reintegração de posse de um condomínio na Zona Norte da capital. A desocupação da área foi preparada através de negociações prévias com as 364 famílias que estavam no local. Pela manhã, a cadela tigresa vagava de casa em casa procurando pelas donas. Ela foi deixada por três irmãs que moravam aqui e foram para um abrigo. Quando eles souberam que ia ter ocupação aqui, eles vieram, se comunicaram, que queriam trazer mesmo realmente pessoas que precisavam. Daí o cachorro ficou aqui porque a Ana, a irmã, a Cristiane, a outra, eu não estou recordando o nome, não tinham para onde ir, foram para o abrigo. E o abrigo não pode ter cachorro, não podia levar, os filhos não podem. Elas foram para um abrigo e os filhos foram para outro? Foram e todo mundo chorando. Ontem de noite foi muito triste. A desocupação começou no início da manhã. 100 caminhões contratados pela Caixa Econômica Federal ajudaram os moradores a levar os pertences em um raio de até 10 quilômetros. Carla teve que pagar para levar as coisas para a zona rural de Viamão. Vai ser horrível, na verdade, porque eu vou morar lá em Tarumã, muito longe, quase perto da início da praia. Então, para mim vai ser horrível, com uma criança e as minhas coisas estão tudo para cá, todos os postos de saúde, tudo. Imagina eu vim de lá sem carro, sem nada com ele. O comandante da Brigada Militar, responsável pela área, disse que vinha fazendo reuniões com os moradores há três semanas. Por isso, a desocupação foi pacífica. Nós chegamos hoje às seis da manhã, com o Batalhão de Operações Especiais, o Regimento, todos os pós do CPC, mais o apoio de uma aeronave da Brigada Militar, a Polícia Federal. E conversamos, e todas as pessoas estão saindo pacificamente. Não tivemos nenhum tipo de resistência. As moradias agora vão ser destinadas pelo programa Minha Casa Minha Vida para os moradores da Vila Nazaré, que vão ser reassentados para a conclusão das obras de extensão da pista do aeroporto Salgado Filho. Mas antes, a Caixa Econômica Federal vai fazer um levantamento dos estragos que foram causados pelos moradores que estavam ocupando o local. Alguns objetos foram deixados por quem morava nas casas, mas outras foram destruídas por quem saiu. Nesta, não há portas nem janelas e as louças da pia e do banheiro foram arrancadas. No final do ano passado, na reintegração de posse de uma área próxima ao Porto Seco, o prejuízo contabilizado pela Caixa foi o equivalente à construção de 100 novas moradias. O Supremo Tribunal Federal acatou denúncia da Procuradoria-Geral da República e transformou em réus na Operação Lava Jato quatro políticos do Partido Progressista, entre eles o deputado federal gaúcho José Otávio Germano. Eles são acusados de receber vantagem indevida nos contratos da Diretoria de Abastecimento da Petrobras entre 2006 e 2014. Confira também outras notícias do dia. O mês de fevereiro foi o menos violento no trânsito de Porto Alegre nos últimos 21 anos. Conforme dados da IPTC, foram 637 acidentes, uma redução de 29% em relação a janeiro. Já o número de feridos chegou a 301, queda de 14% em relação ao mês anterior. Duas pessoas morreram em acidentes nas ruas da capital no mês passado. O custo da cesta básica de Porto Alegre recuou 2,7% em fevereiro, ficando em R$ 434,50. Com isso, ela caiu da primeira para a terceira posição no ranking das capitais mais caras do país. Conforme o Diese, as maiores reduções aconteceram no preço da batata, do tomate, da banana e do feijão. Apenas a manteiga, o pão e o café apresentaram alta. O Sindicato dos Professores do Estado realizou protesto hoje contra o fechamento de escolas estaduais. A mobilização aconteceu na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, onde seis instituições deixaram de funcionar. Conforme a Secretaria da Educação, a medida pretende adequar a rede pública à atual realidade, já que nos últimos 10 anos, as instituições de ensino geridas pelo Estado perderam 200 mil alunos. E começou hoje em Novo Hamburgo a FIMEC 2018, a mais importante feira da indústria calçadista do Brasil. O auditório da FENAC recebeu autoridades municipais e estaduais, entidades e empresários para a solenidade de abertura da feira. As perspectivas são de otimismo nos negócios, para os organizadores e o poder público. Nós temos que olhar para frente e ver aquilo que é de positivo, como é o caso da FIMEC, o setor correiro calçadista, o agro do Rio Grande do Sul e todas as economias produtivas que dão um resultado e mudança muito grande. Nós conseguimos entregar, no dia de hoje, uma feira completa com força e relevância de sua tradição. Mas ousando trazer elementos novos para fortalecer e torná-la mais atraente ao visitante e ao expositor. Nessa edição da feira, são 530 expositores, distribuídos em 30 mil metros quadrados, onde são esperados cerca de 30 mil visitantes nesses três dias de evento. Está de parabéns. O Vale dos Sinos, vamos dizer assim, especialmente Novo Hamburgo, nesta casa, a FIMEC, todas as entidades e todas as organizações, com esforço e com trabalho, sempre se faz superação. Ainda hoje, todas as informações do gauchão e do esporte aqui no Estado. E depois do intervalo, mulheres são as maiores vítimas do desemprego na região metropolitana da capital. É daqui a pouco. Na Semana da Mulher, a Fundação de Economia e Estatística divulgou um estudo que mostra, em números, o que todos nós sabemos. Quando a crise aperta, as mulheres sofrem mais que os homens com a falta de emprego. É o que acontece na região metropolitana da capital. A preferência nas vagas hoje no cine era para as mulheres. A Thaís não pensou duas vezes para tentar a volta ao mercado de trabalho depois de um ano e três meses do nascimento da filha. Quando eu vi na TV que ia ter bastante vaga, daí eu disse, ah, eu vou ir com ela, não tenho com quem deixar, mas eu vou pegar e vou vir, vou trazer ela. E vou conseguir, tanto que agora eu consegui uma vaga, agora eu vou passar para a entrevista. A Clair resolveu fazer uma nova tentativa, já que há tempo não consegue a carteira assinada. Ah, faz mais de um ano e meio. Qual é a dificuldade que a senhora tem encontrado para conseguir uma reposição? Ah, a gente vai no cine, pega a cartinha, chega lá, faz entrevista, tem várias outras pessoas e não é chamada, né? Desde 2015, com o aumento da recessão, o emprego vem caindo. A taxa de desemprego geral na região metropolitana de Porto Alegre aumentou de 10,7% em 2016 para 11,2% em 2017. Só que olhando o recorte de gênero, a pesquisa de emprego e desemprego da FE, FGTAS e Diese, mostra a maior retração no nível ocupacional da série histórica de 25 anos para as mulheres. A proporção no total de ocupados da PED caiu de 46,2% para 44,9%. Quando a gente olha a taxa de desemprego, o desemprego aumentou somente para as mulheres, né? O contingente de mulheres desempregadas aumentou, elas passaram a ser a maioria dos desempregados aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E também, quando se observa o número de pessoas ocupadas, a queda para as mulheres foi muito mais intensa. Mesmo que a desigualdade tenha caído na última década, os números apontam que as mulheres não têm o mesmo tratamento que os homens no mercado de trabalho. O salário do homem é mais alto, da mulher não é tanto. Se observa de forma clara que as mulheres ficam muito mais tempo procurando trabalho, mesmo sendo mais escolarizada do que os homens. Por, em algum momento, gerar uma vida e ficar afastada do mercado de trabalho. Então, isso se reflete nos indicadores de mercado de trabalho, pelo longo período que a mulher fica desempregada. A PED, da região metropolitana de Porto Alegre, é a segunda com a mais longa série, 25 anos de pesquisa com a mesma metodologia. E os pesquisadores e entidades conveniadas na divulgação hoje lamentaram o prazo de 1º de abril para o fim da coleta de dados da PED, anunciado pela direção da FEE. Depois de São Paulo, essa pesquisa é a maior pesquisa que tem no Brasil. Então, quando a gente pega as diferentes capitais que fazem a pesquisa, tu tem um retrato do mercado de trabalho brasileiro. Então, não é... o IBGE não vai, como foi dito, o IBGE não é a mesma coisa, a pesquisa é diferente. Quem diz isso não conhece, isso é que é assustador. Quem está tomando decisões não conhece o trabalho da FEE. Em 2016, o governo federal comunicou que não haveria mais recursos para esse tipo de financiamento dessa metodologia de pesquisa. O termo de cooperação técnica que a FEE tem hoje não prevê em nenhum momento em que a FEE coloque recursos públicos na pesquisa de emprego-desemprego. Nossa obrigação é simplesmente colocar servidores à disposição. E é o que a gente faz. Aliás, a gente faz muito mais que isso. A gente coloca os servidores, coloca a estrutura e coloca dinheiro que não tem previsão para isso. No portal da transparência do governo federal, um convênio de 38 milhões de reais do Ministério do Trabalho e Emprego com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS, inclui o valor de 5 milhões e 555 mil reais para o custeio da PED até 2019. O Rio Grande do Sul deve colher 30 milhões e 200 mil toneladas de grãos na safra 2017-2018. Mesmo com uma redução de 10% em relação ao ano passado, é o segundo maior volume da história e deve injetar mais de 27 bilhões de reais na economia gaúcha. Confira em mais um resumo do dia. Os dados foram divulgados hoje na Expo Direto em Não Me Toque. Conforme a ematera, as lavouras de verão sofreram impacto da estiagem no sul do estado. A colheita de soja deve recuar 7,8%, totalizando 17 milhões de toneladas. Para a safra de arroz, a projeção é de queda de 1,7%, somando 8,4 milhões de toneladas. A maior queda deve acontecer na colheita de milho, 23,8%, totalizando 4,6 milhões de toneladas. 408 novos agentes penitenciários começaram a atuar no estado. A cerimônia de formatura aconteceu hoje no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Eles concluíram o curso de formação iniciado em dezembro de 2016. Conforme a Secretaria da Segurança, a maioria dos novos agentes será destinada ao novo complexo penitenciário de Canoas e aos centros de triagem da capital. Depois do intervalo, a previsão do tempo para essa quarta-feira. E ainda volta a Porto Alegre, atleta da Sojipa, vice-campeão mundial de salto triplo na Inglaterra. A gente mostra em instantes. E dois dos quatro projetos que reestruturam o Instituto de Previdência do Estado já foram aprovados pela Assembleia. Ambos receberam 32 votos favoráveis e 22 contrários. Os demais devem ser votados ainda nesta terça-feira. Com as alterações, a autarquia será desmembrada em IP Previdência e IP Saúde. Governo e deputados aliados dizem que a separação vai favorecer. favorecer os segurados. Já a oposição critica a falta de debate das propostas. O clima nas galerias era tenso. A votação, que culminou na aprovação do projeto de lei que prevê a reestruturação do IP, foi seguida de inúmeras manifestações. Antes da votação do PL, a aprovação de uma emenda apresentada pelo líder do governo alterou inúmeros itens do projeto original. Ela pode representar a economia na medida em que nós tivermos um controle mais rígido sobre aposentadorias. Ou seja, teremos mais segurança jurídica de que estamos, de fato, aposentando servidores nos termos corretos de acordo com a legislação. Mas muito mais do que isso, ela também atende preceitos legais federais, lei 13.135, que é uma lei que é necessária, inclusive, para o regime de recuperação fiscal. E também, uma adequação que é necessária para o regime de recuperação fiscal. E também faz com que nós tenhamos uma melhora no serviço do IP Saúde. Atualmente, o Instituto é responsável pelo pagamento de mais de 6 bilhões de reais em aposentadorias e pensões de servidores estaduais. Já na área da saúde, possuem mais de 1 milhão de segurados, que contribuem com uma taxa de 3,1% do salário. Para a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, a aprovação do projeto é uma afronta aos trabalhadores, já que promove mudanças que podem ter um impacto na sustentabilidade do Instituto. Como um exemplo, ela cita a facultatividade do plano, que a partir de agora deverá ser solicitado pelo servidor. Atualmente, a inscrição no plano é automática. Até agora, o servidor público, ao ingressar no serviço público, ele está automaticamente dentro do plano. E necessita, por escrito, formalizar o seu desligamento do plano. O que ocorre é que, na proposta original do governo, a ideia é que o ingresso do servidor público seja facultativo, seja o contrário. Ele entra no serviço público e tem que assinar um termo de adesão para entrar no sistema. Uma boa notícia, hein? Uma massa de ar seco começa a ganhar força no Estado. Com isso, não deve chover em nenhuma das regiões nessa quarta-feira. Vamos ver como é que ficam, então, as temperaturas aqui no mapa. A previsão é de uma quarta-feira de sol em todo o Estado, com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens em algumas regiões no decorrer dos dias. As temperaturas seguem mais amenas, como a gente confere no mapa, em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Santana do Livramento, na região oeste, o dia começa com temperaturas mais baixas, mínima de 12 e máxima de 27 graus. E no centro do Estado, tempo firme. A mínima vai ser de 18 e máxima de 30 graus em Santa Maria. E agora a gente vai falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos. Tem um time do Galchão que vai jogar a vida amanhã, né, Cris? Isso mesmo, minha. Boa noite a você, boa noite aos nossos queridos telespectadores. É verdade. Isso porque amanhã nós poderemos conhecer aí o primeiro rebaixado do nosso estadual. E ele pode ser o São Paulo de Rio Grande, que se perder amanhã para o Grêmio, na Arena, praticamente sela a sua ida para a divisão de acesso. Esse drama todo envolvendo o clube de Rio Grande, principalmente depois do empate contra o Veranópolis, você confere agora na reportagem da TV Mara. A situação do rubro verde já era complicada, tornou-se ainda pior. Durante toda a semana, o discurso era de mudança de postura, melhora psicológica e retomada do caminho das vitórias, a fim de dar alguma esperança na permanência na Série A. No entanto, na prática, nem tudo deu certo. Na primeira etapa, o Leão tentou pressionar, mas os inúmeros passes errados e a falta de efetividade no ataque fizeram com que as melhores oportunidades fossem da equipe do Veranópolis. Já na segunda etapa, o Leão voltou diferente, com bons passes e objetividade na busca do gol. Mas mesmo com toda a pressão, o São Paulo não conseguiu abrir o placar com a bola rolando. E quando tudo parecia perdido, uma chance de bola parada apareceu. Um bate e rebate na área gerou um momento de alívio e esperança dentro do estádio Aldo da Puzo. Pênalti para o São Paulo e Anderson Pico na cobrança. O chute explodiu na trave direita de Reinaldo e ainda voltou nos pés do atacante Janderson, que não conseguiu empurrar para o fundo do gol. Final de jogo no estádio Aldo da Puzo. São Paulo zero, Veranópolis também zero. Agora, a missão rubro-verde é ainda mais difícil. Para tentar escapar do rebaixamento, precisa vencer o Grêmio na Arena na próxima quarta-feira e vencer o Brasil, no domingo, no estádio Aldo da Puzo, no clássico da Zona Sul. Vamos ganhar o jogo lá. Vamos lá para ganhar o jogo. Ninguém tem medo de Grêmio de ninguém. Entendeu? Não é arena, não é nada que vai nos afastar. O estádio, a estrutura não joga. Eu estou valorizando aquilo que é meu, meu tipo. Enquanto eu estiver trabalhando num clube e eu tiver possibilidade ainda de brigar, eu vou brigar. É, declaração forte essa do técnico Ernesto Guedes. Vai ser realmente uma verdadeira decisão esse jogo de amanhã lá na Arena. Falando ainda em gauchão, a gente prometeu no programa de ontem falar da divisão de acesso e hoje nós vamos cumprir. 16 times do interior brigam pelas duas vagas para a elite do nosso estadual. E a primeira rodada termina hoje. Vamos ver como ela foi até agora? Olhe na tela aí. Aí está. O domingo teve a maioria dos jogos e só vitória de visitantes. Começando pelo Glória de Vacaria, que foi até a Igrejinha e venceu o time da casa. Situação diferente em Erechim, onde tanto o Ipiranga quanto o Esportivo não marcaram gols. Em Lajeado também não teve rede balançando na partida, envolvendo o Lajadense e Pelotas. Mas teve bola no gol em Santa Maria, onde o Interzinho perdeu para o Aimoré 2x1. E fechando o final de semana, o Bagé foi até São Gabriel e venceu o time da casa por 3x2. Virando a página, nesta segunda, teve jogo também lá no Vermelhão da Serra. E o Passo Fundo, que caiu ano passado, estreou com vitória sobre o Tupi. A rodada encerra hoje com dois jogos. Em Farroupilha, o Brasil joga em casa contra o União Frederiquense às 8h da noite. E às 8h30, em Venâncio Aires, o Guarani enfrenta o Santa Cruz de Igrejinha. Eu falei de Igrejinha, mas não, é da cidade vizinha. Vamos então agora dar uma pausa no futebol e falar de atletismo? Isso porque o atleta da Sojipa, o Almir Júnior, chegou ao pódio no Mundial Indoor, na Inglaterra. Ele conquistou a medalha de prata no salto triplo. Quem conta mais essa história pra nós é a repórter Clarissa Lima. O Sojipano, de 24 anos, fez o maior salto da sua carreira. 17 metros e 41 centímetros. Dois a menos que o campeão norte-americano Will Clay. Uma estreia impressionante no primeiro Mundial da sua trajetória de nove anos. Quando eu subi no pódio, ver a bandeira do Brasil sendo erguida no meio do estádio, cara, foi uma emoção, foi uma emoção incrível. Foi um momento... Não tem como explicar. Não, não tem como explicar. Almir, natural do estado do Mato Grosso, começou no salto em altura. Há dois anos, ele decidiu mudar para o salto triplo. No mesmo período, teve uma lesão no tornozelo e ficou sem treinar alguns meses. A pouca prática na modalidade, o ferimento seria um motivo suficiente para atrapalhar o seu bom desempenho. Mas a medalha do último sábado mostrou que ele estava em boa forma e bem preparado. O meu clube sempre me deu muita tranquilidade para trabalhar. O meu treinador sempre teve essa tranquilidade de que pudéssemos trabalhar da melhor forma possível, com tranquilidade, dando tempo ao tempo, sabe, não preocupado em dar resultado. Não esperava, porque se eu parar para pensar, até ano passado, 1741, era uma marca muito alta, era uma coisa que eu almejava, mas acho que com o decorrer do tempo, sabe. O técnico e amigo José Haroldo, mais conhecido como Arataca, descreve o sentimento de ver um dos seus atletas subir ao pódio. Realização de um planejamento bem feito, com um grupo de pessoas juntas, trabalhando, porque ninguém faz nada sozinho. E ver que uma coisa que um dia era planejamento, era um objetivo, e agora se transformou em realidade. Isso é uma sensação que não tem preço. Agora, o foco de Almir são as Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Com a medalha no peito e cheio de felicidade e orgulho, ele está confiante que pode fazer ainda mais e melhor. Mas eu estou muito motivado a trabalhar muito mais, e trabalhar o dobro se for preciso, porque eu acho que esse é o grande caminho. Não tem mágica, é trabalho, é abdicação, é ter uma equipe que esteja do teu lado, é ter um clube que te apoie, que torce por ti, é ter agora um país que torce por ti. Então, isso, sem dúvida, isso me motiva muito, muito. E para encerrar, uma última notícia envolvendo o Grenal de domingo, às 5 horas da tarde. O juizado do torcedor aplicou no início desta tarde uma nova punição à Geraldo Grêmio. A principal torcida do Tricolor foi denunciada pelo Ministério Público, porque acredita que a pena anterior, aplicada devido aos incidentes com sinalizadores na final da Libertadores, ela foi descumprida. A Geraldo precisava ficar 90 dias sem frequentar estádios, de maneira identificada. O MP alegou que o fato dela ter comparecido nos Jogos de Abu Dhabi no Mundial e também a Vejaneda na Recopa caracterizou o descumprimento da pena. Agora, a Geraldo não pode frequentar os Jogos do Grêmio por tempo indeterminado. O Grêmio afirmou que vai recorrer dessa decisão. Por hoje era isso. Uma boa noite a você e boa noite aos nossos telespectadores, Lili. Está certo, Cris. Amanhã a gente volta com mais informações do esporte. O Panorama volta amanhã às sete em ponto, hein? Na sequência, você fica com a volta do Debate TVE que discute os Jogos de Azar no Rio Grande do Sul. Uma boa noite. Até amanhã. E aí E aí